Apresados amigos de Seropédica e Regiante, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um programa que todo mundo tem em casa, a bagunça. Mas que tal aproveitar esse momento de isolamento social para a gente começar a resolver um cantinho, um quartinho, um armário que tá pavoroso, mas que tem uma solução. Eu trago para vocês a proposta de um programa japonês em cinco etapas. Cada etapa deve ser cumprida para a gente passar para a próxima. Muito simples e pouquíssimo ou nenhum gasto financeiro. Para começar, eu propus um armário. Um armário muito bagunçado e pavoroso. Tudo misturado, com diversas coisas que nem deveriam estar ali. E a gente começa a aplicar então o programa. O primeiro S, ou a primeira etapa, é a utilização. O que essa etapa diz para a gente? Que a gente precisa retirar desse ambiente tudo o que não pertence a ele. Nesse caso, eu separei lá em destaque. Produtos de limpeza, fruta fresca, alimentos com viabilidade vencida ou com presença de praga. A segunda etapa, ou o segundo S, seria a ordenação. O que é a ordenação? É eu agrupar objetos semelhantes. Então, utensílios domésticos, alimentos abertos e alimentos fechados. Eles devem ser arrumados separadamente. A terceira etapa é a da limpeza. O que é essa etapa? Você não tem um ambiente harmonioso se ele não for limpo. Então, é para parar para limpar. A dica é misturar água e vinagre e aplicar no armário. Deixar secar para poder devolver as nossas coisas já organizadas. Quarta etapa, ou quarto S, é a saúde. Esse S diz para a gente que também devemos cuidar das pessoas que vão usar aquele ambiente. Então, o que é preciso fazer? Ordenar de forma organizada e segura. Então, se você tem criança ou animais domésticos, as coisas de vidro devem ficar em cima. Os alimentos abertos e separados dos alimentos fechados. Assim, eles estão muito mais protegidos. E tudo o que for seco, encaixas fechadas. E aí, acabamos? Não! Temos a quinta etapa, tão importante quanto todas as outras. É a autodisciplina. O que essa etapa fala para a gente? Não adianta ordenar tudo e deixar lá só bonitinho. É preciso tomar conta do espaço para não voltar toda a bagunça de novo. Como faço isso? Cada prateleira foi ordenada com um assunto. Repare, produtos domésticos, separados de alimentos e separados alimentos abertos e fechados. Assim, eu sei voltar com tudo quando precisar usar. E mais uma dica importante, usar etiquetas. Assim, eu posso etiquetar e saber para onde as coisas podem voltar. E olha a diferença do armário pavoroso para o armário muito simpático. Fica muito mais agradável ficar em casa com um ambiente harmonioso e lindo. Essa é a ideia do 5S. A equipe organizadora agradece e lembra, a Rural está com você. Música 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 Música